Foi gol ou não foi gol? Vai valer ou não vai valer o gol do Vitor Sá? Coloca a mão no ouvido Bruno Mota Correia, um maracanã inteiro na expectativa. Vem a decisão do VAR e é gol! Gol! É gol do Botafogo! Gol! Vitor Sá! Vitor Sá, camisa número 7, fala dele! Vitor Sá bota pro fundo do gol e coloca o Botafogo na frente com 16 minutos jogados aqui no Maracanã, num contra-ataque fulminante. Ele foi perfeito, avançou, conduziu, invadiu a grande área, ajeitou o corpo e finalizou com uma estria sem nenhuma chance pro goleiro Fábio. Tom Marré vira a volta incrível, o Lucas Ferre pegou o pênalti e o Vitor Sá, depois de um tempo, faz o gol no contra-ataque. O fogão, o glorioso, o mais tradicional, sai na frente no clássico bovô, vibra, vibra e como vibra, galera alvinegra, porque Vitor Sá. Camisa número 7, mexe, mexe no plaqueta Transamérica agora, Botafogo 1, Luminense 0, Bruno Monset.